Meditação de conclusão do sábado e recepção da nova semana aprendendo com o rei Salomão. Sábado 2 de setembro. Jesus não perdia oportunidades. Quem observa o vento não plantará e quem olha para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11, 4. Deus deu o cuidado de sua vinha hoje à igreja atual. Os obreiros de agora são chamados por ele a cumprir a obra que Israel deixou de fazer. A salvação de Deus deve ser transmitida a todas as pessoas que vivem na face da terra. A igreja deve revelar a glória de Deus, a palavra estabelecida e o reino de Cristo para libertar o mundo. Seus seguidores devem se levantar agora e brilhar. Aqueles que em resposta ao chamado do momento entraram no serviço do mestre podem muito bem estudar os métodos de trabalho dele. Durante seu ministério terreno, nosso Salvador aproveitou as oportunidades que surgiam ao longo das grandes rotas de trânsito. Jesus ficava em Cafarnaum nos intervalos das viagens de ida e volta e o local veio a ser conhecido como sua própria cidade. Essa cidade era o local mais adequado para ser o centro da obra do Salvador. Estabelecida na estrada que ia de Damasco a Jerusalém e ao Egito e que também dava para o mar Mediterrâneo, era uma grande rota de trânsito. Pessoas de muitas terras passavam pela cidade ou se hospedavam ali para descansar na pausa das jornadas de um lado para o outro. Ali Jesus podia encontrar todas as nações e todas as classes, dos ricos e famosos aos pobres e humildes, os quais levariam suas lições a outros países e a muitos lares. Isso estimularia o estudo das profecias e atrairiam a curiosidade para o Salvador, levando-o ao compartilhamento de sua missão ao mundo. Amém! Que lindo! Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos levantarmos e brilhar e aproveitar as oportunidades que temos hoje também. Vamos nos ajoelhar e orar. Pai nosso que estás no céu, santificado-se de teu nome. Em tua presença, Senhor, nos encontramos aqui. E te agradecemos, ó Deus, por esse dia lindo em tua presença. Te agradecemos, Senhor, por essa semana que está se iniciando. Te pedimos a tua graça para que possamos ser luz e que possamos brilhar e mostrar ao mundo a tua glória. Conceda-nos o teu poder. Perdoe os nossos pecados. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém!